Olá, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Bom, sem perder tempo, na nossa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos, alguns conceitos introdutórios sobre o direito administrativo. É uma aula um pouco mais conceitual, mas que vai ajudar a gente tanto na hora da prova, quanto também na compreensão das demais aulas, dos demais temas que a gente vai ver daqui para frente. Bom, nessa aula basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de Estado, Governo e Administração Pública. A gente vai ver a diferença entre eles e aprofundar um pouquinho em cada um deles. A gente começa falando um pouquinho sobre o Estado. Quando a gente fala em Estado, a gente vai ter um conceito doutrinário, que é o conceito que está aqui na tela para vocês, que vai falar que é uma entidade político-social juridicamente organizada para executar os objetivos da soberania nacional. O que é isso? O que isso quer dizer? Quando a gente pensa em Estado, a gente está pensando naquela pessoa jurídica, naquela pessoa, por assim dizer, pessoa jurídica, é uma criação do direito civil que vai se adequar aqui, porque a gente não tem uma pessoa mesmo, uma figura natural representando o Estado, a gente tem um complexo ali de pessoas e de bens, por isso que a gente chama de pessoa jurídica. Mas enfim, Estado é uma pessoa jurídica que vai ser formada por diversos fatores. Entre eles, a gente está pensando naquele território, naquela fronteira mesmo, onde tudo que está dentro forma um país, nas pessoas, no povo e também no governo, que é o poder político que vai ligar essas pessoas àquele determinado, àquela determinada espaço, àquele determinado território. Então, o conceito bonito que a gente dá, basicamente, é uma organização de um poder, é a organização de um poder, de um poder político, que vai reconhecer, que as pessoas vão reconhecer como um Estado, e exatamente em face desse reconhecimento, é legítimo para ele o uso da força para salvaguardar, para segurar o poder dele, as fronteiras dele, o território dele. Basicamente, a gente está falando da existência de um povo que é submetido a um governo soberano, dentro de um território delimitado ali geograficamente. A gente tem aqui, cada bandeirinha dessa aqui na foto, formam um Estado diferente, formam um país, por assim dizer, diferente. Bom, quando a gente fala no Estado brasileiro em si, a gente vai lembrar que o Estado brasileiro tem algumas características próprias. O Estado brasileiro, de acordo com a Constituição, ele é formado pela união indissolúvel dos 26 estados, da união dos 26 estados do Distrito Federal e dos municípios. Quando a gente olha cada um desses entes federativos, porque a gente vai ver daqui a pouco que o Estado brasileiro é uma federação, quais são as características que saltam aos olhos para a gente? Cada um desses entes federativos que vão formar o Estado brasileiro, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são autônomos entre si. A gente não vai ver um município subordinado a um Estado e um Estado subordinado à União. Cada uma dessas pessoas jurídicas, cada um desses entes políticos, eles têm autonomia, eles estão ligados entre si, cada um vai ter uma competência própria, que a própria Constituição vai trazer para a gente, mas eles são autônomos entre si. Então vamos lá, aprofundando um pouquinho mais nas noções de Estado. Quando a gente fala em Estado, a gente tem que diferenciar o Estado da nação. Quando a gente fala em Estado, como a gente viu, a gente está falando em uma entidade jurídica, em uma entidade política, em uma convenção que foi dada, que fala da organização de um conjunto de pessoas em determinado território, que estão ali subordinadas a um governo próprio. A gente está falando de uma realidade jurídica. Já quando a gente fala em nação, a gente não está falando, não necessariamente, a gente vai precisar desse elemento território. não necessariamente a gente vai precisar de um território delimitado, como é que eu explico? Não necessariamente a gente vai precisar de um país formado, para ser mais claro assim. Quando a gente fala em nação, a gente está falando numa realidade sociológica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está pensando em pessoas, num sentido social, por assim dizer. Nação é uma comunidade de pessoas, nada mais é do que uma junção de várias pessoas. E essas pessoas, elas vão ser ligadas entre si, de acordo com algum sentimento, de acordo com algum vínculo, algum laço que elas têm em comum. Quais podem ser esses laços? A gente pode estar falando de laços linguísticos, por exemplo, aquelas pessoas falam a mesma língua, a gente pode estar falando de laços étnicos, aquelas pessoas têm a mesma etnia, a gente pode estar falando até mesmo de laços geográficos. Elas estão ali associadas, por exemplo, a uma região de mata, a uma região de um lago, a alguma coisa que permite a sobrevivência delas, e elas se identificam em razão disso. Laços religiosos, elas cultuam a mesma religião. E laços culturais, elas têm uma cultura semelhante. Por que é importante fazer essa distinção? Porque já existiram épocas que a gente tinha nações formadas que não formavam um Estado. O melhor exemplo que a gente pode dar disso é a nação judaica. Os judeus, por algum tempo, por muito tempo, na verdade, eles formavam uma nação, eles formavam uma nação judaica, eles tinham ali uma entidade de religião, de cultura, de laços linguísticos, de uma etnia, por assim dizer, mas eles não tinham um Estado propriamente dito, eles não tinham um território que era deles. Até, isso só foi se dar quando da criação do Estado de Israel. Antes disso, a nação judaica era somente nação, por assim dizer. E do mesmo modo, a gente pode ter Estados que contemplam mais de uma nação, ou que não tenham uma nação propriamente dita. A gente pode ter, a gente tem diversos Estados, incluindo o Brasil, que tem uma população diversa, uma população que pode falar línguas diferentes, que traz etnias diferentes, que até mesmo, que apesar do contorno geográfico da União ser o mesmo, a realidade de cada Estado, de cada etnia é diferente, que vai possuir religiões diversas, e também culturas diversas. E nem por isso deixam de formar um Estado, porque o conceito de Estado é um conceito, é uma realidade jurídica, é um conceito político, e não uma realidade sociológica. Mas vamos lá. Ainda dentro de Estado, quando a gente fala em elementos do Estado, a gente está falando basicamente do que é necessário para formar aquele Estado. A gente tem um elemento espacial, que nada mais é do que aquele território, aquela delimitação geográfica. A gente vai ter um elemento pessoal, que vai ser formado pelo povo, pelas pessoas que constituem aqui, que estão dentro daquele Estado, e um elemento organizativo, que vai ser formado ali pelo governo, pelo poder soberano daquele Estado. Quando a gente fala em soberania, a gente vai falar que a soberania nada mais é do que o reconhecimento de um Estado pelos demais Estados na ordem internacional. De acordo com a soberania, aquele Estado, vamos usar o Brasil como exemplo, de acordo com a soberania, o Estado brasileiro, ele é soberano em relação aos demais Estados, aos demais Estados, às demais entidades internacionais. Então, ele tem soberania em relação à Argentina, por exemplo. Ele é independente. O Brasil não deve a nenhum tipo de subordinação em relação à Argentina, ou em relação a qualquer outro Estado. É daí que vem o conceito de soberania. Da mesma forma que a Argentina, os Estados Unidos também, são independentes. Digamos assim, o limite de um Estado vai até onde começa o do outro. E quando a gente fala em reconhecimento pelos demais Estados, o que isso traz? O que isso induz? Quando um Estado reconhece o outro, basicamente, ele não está criando aquele Estado. Ele está dando validade. Aquele reconhecimento, a gente pode ter Estados que não tenham reconhecimento pelos demais. E eles vão continuar governando, só que vai ser um governo voltado só para dentro. Na ordem internacional, ele não vai conseguir, digamos assim, negociar, ele não vai conseguir realizar tratados, ele não vai conseguir ter um comércio externo, talvez. O reconhecimento dos demais Estados, ele não traz, ele não é um reconhecimento que vai constituir. Mas é um reconhecimento que, de certa forma, vai trazer uma validade, que vai ali permitir, vai declarar que aqueles Estados internacionais reconhecem aquele Estado como um Estado soberano, digamos assim, respeitam a soberania daquele Estado, e podem ali ser, se relacionarem de alguma forma, por meio de um tratado, por meio de um comércio, e por aí vai. Portanto, quando a gente fala em Estado, a gente vai lembrar que o Estado vai ser formado pelo território, pelo povo, e pelo governo. São esses os três elementos que formam o Estado. Quando a gente fala em território, a gente está falando numa base física, sobre qual vai se fixar ali aquele povo, e sobre qual vai poder ser exercido aquele poder, aquele governo em si. Quando, basicamente, é aquele âmbito em que aquele Estado vai exercer a própria soberania. Dentro daquela fronteira, ele é um governo soberano, ele tem autoridade. Fora daquela fronteira, ele tem a autoridade interna dele, mas ele tem que respeitar a autoridade dos demais Estados. Por exemplo, aqui na nossa figurinha, tudo que está de verde aqui, esse espaço de verde aqui, é o Estado brasileiro. Então, o que forma a fronteira do Estado dentro dessa fronteira brasileira, a gente tem o governo atuando, o governo brasileiro atuando, de acordo com as políticas próprias dele. Então, tudo que está aqui dentro não interessa, digamos assim, a ordem internacional, a soberania do governo brasileiro. Já o que vai daqui para fora, por exemplo, se o Brasil quer fazer um comércio com a Argentina, que está aqui do lado, aqui ele entra na ordem internacional, e ele vai ter que respeitar a soberania do Estado argentino, que está aqui, de amarelinho. Então, o que é o Estado argentino? É o território da Argentina, formada pelo povo argentino e pelo governo argentino. Isso é o equivalente para todos os demais Estados. Para Colômbia, para Equador, para Peru, para os Estados Unidos, para Inglaterra, para China, para Índia, para todos. Já o povo, quando a gente fala em povo, a gente está pensando num conjunto de pessoas que vão deter ali uma capacidade jurídica para exercer direitos políticos. E essa capacidade, ela é determinada, ela é assegurada pela organização estatal, pelo governo. Basicamente, povo, a gente pode pensar num sinônimo de cidadão. Quem são aquelas pessoas que têm capacidade para se tornarem cidadãos? que nascem sobre aquele solo que forma o território estatal? Quem lá na frente vai poder organizar politicamente o Estado? Quem vai poder votar? Quem vai poder ser votado? Esse é o conceito de povo. Povo é diferente de população. Quando a gente fala em população, a gente está considerando tanto aqueles nacionais, aqueles cidadãos, quanto também pessoas estrangeiras, visitantes, pessoas que sejam só de passagem por aquele território, o conceito de população é mais amplo. Digamos assim que, basicamente, aquela população está sujeita ao poder daquele Estado, porque ela está dentro daquele território, mas não necessariamente toda a população vai ter direitos. Direitos, por exemplo, direitos políticos, o direito de votar e de ser votado, só é conferido aos cidadãos. Quando a gente fala em população, a gente vai incluir os cidadãos, os nacionais brasileiros, os estrangeiros, os apátridas, que são aquelas pessoas que não possuem uma pátria própria, e os visitantes temporários, por exemplo, os turistas. Já o conceito de povo, como a gente viu, é mais restrito. São só aquelas pessoas que vão ter capacidade jurídica ali de exercer os direitos políticos, são só os cidadãos. Povo também não se confunde com nação, a gente já viu o conceito de nação. Embora o conceito de nação esteja ligado ao conceito de povo, ele vai envolver conceitos sociológicos próprios. Às vezes, o conceito de nação é um pouco mais amplo do que o conceito de povo. Já a definição ali de povo em si vai seguir simplesmente critérios jurídicos. O que aquela Constituição falou que constitui o povo brasileiro? O que aquela Constituição, aquela organização falou que vai constituir o povo argentino? E por aí vai. E por fim, como último elemento de Estado que a gente vai ter, a gente vai lembrar do governo. Basicamente, governo é exercício de poder soberano. É um poder soberano estatal que vai ser voltado ali a um atingimento de finalidades daquele Estado. Quando a gente fala em governo, a gente pensa no plano interno, no plano de dentro daquele país, um poder soberano originário, digamos assim. Ele não vai emanar, não tem ninguém dando aquele poder para ele, ele simplesmente originou. Ele é absoluto, a gente não tem, digamos assim, a gente não pode ter, por exemplo, no Estado brasileiro, dois presidentes. A gente tem um presidente só que vai formar, que vai governar o país. Ele é absoluto, ele não encontra limite jurídico, digamos assim, dentro do Estado, o presidente, ele é absoluto, ele não tem, digamos assim, ele não deve observar, ele não tem que observar os limites de um outro presidente, porque a gente só tem um. Então, os limites que ele vai ter são os limites que são dados pela própria Constituição do Brasil. Já quando a gente pensa no governo em plano internacional, ele tem, ele continua com a soberania dele dentro do Estado dele, mas ele vai encontrar limite jurídico na soberania dos demais Estados, como a gente já falou. O que a gente precisa ali para ter uma coexistência pacífica de governos diferentes, de Estados diferentes. O governo, portanto, ele vai ser formado por um grupo de pessoas que vai tomar as decisões obrigatórias para a coletividade. Quando a gente pensa no Estado brasileiro, a gente tem um governo federal, que é formado ali pela, que é formado pela União, que é onde a gente tem, comandando o poder executivo, o presidente da República. A gente tem governos estaduais, que vão ser os governos de cada ente da federação ali, de cada Estado que compõe o Estado brasileiro, que vai ser comandado no poder executivo pelo governador. E em relação aos municípios, a gente também vai ter um poder executivo que vai ser governado pelo prefeito. Todas essas pessoas são eleitas pelo povo, que também é, como a gente viu, um elemento do Estado. Esses governantes, eles nada mais são do que representantes do povo. Eles vão representar o poder soberano do Estado e vão decidir ali em nome da coletividade. O plano interno e o plano internacional, a gente já viu que o governo é soberano e absoluto no plano interno e a soberania dele é limitada à soberania dos demais Estados no plano internacional. formos de Estado. Quando a gente fala em forma de Estado, a gente está pensando no modo como aquele Estado vai se estruturar, como ele vai se organizar politicamente. Basicamente, como aquele poder político se organiza dentro daquele território. Quando a gente pensa em formas de Estado, a gente pode ter tanto um plano internacional quanto um plano constitucional. O que vai interessar para a gente aqui é o plano constitucional. De acordo com a Constituição, com o plano constitucional de cada Estado, aquele Estado pode ser centralizado ou descentralizado. Quando a gente pensa num Estado centralizado, a gente está pensando num Estado em que a prestação de serviço vai ocorrer de forma direta. A gente não vai ter delegação de serviço público, a gente não vai ter delegação de competência daquele Estado. Todas as funções estatais vão ser exercidas por um poder político único, digamos assim, por um ente único. A gente não vai ter outros entes ou delegação de poder. Basicamente, seria um Estado que seria formado somente pela União. Vamos usar a União como exemplo. Se a gente tem um Estado que não tem Estados federados, ele é formado só por um órgão central, só esse órgão central vai exercer competência, vai prestar serviço público, vai ter função política e por aí vai. Já quando a gente fala em um Estado descentralizado, a gente está falando em um Estado em que aquelas atividades estatais, que aqueles centros de competência, eles são distribuídos a núcleos diferentes. A gente pode tanto ter um Estado descentralizado unitário, quanto um Estado descentralizado complexo. Qual que é a diferença? Quando a gente fala em um Estado descentralizado unitário, a gente vai ter uma descentralização, mas ela não é completa. Essa descentralização, ela vai estar sujeita ali ao poder, à vontade de um ente único. Então, que vai poder tanto ampliar quanto restringir. Então, por exemplo, se a gente tem um Estado formado somente por um órgão central, esse órgão central vai falar, olha, quero criar um órgão X para exercer tal poder. Ele pode criar, mas ele pode mudar de ideia e lá na frente você, olha, cansei desse órgão X, volta aqui, me traz esse poder de volta, quem vai exercer sou eu, ou então eu vou criar um órgão Y dessa vez. É algo que a gente não tem uma estabilidade, por assim dizer. Já quando a gente fala nos Estados descentralizados complexos, a gente vai ter ali diversos entes estatais que vão ter competências políticas, que vão formar centros de competência própria e que não estão sujeitos a uma entidade superior, eles são autônomos. a própria Constituição daquele Estado vai determinar qual que é a competência para cada um daqueles entes. O exemplo que a gente pode dar é o Estado brasileiro. A gente tem diversos entes de competência, a gente tem a União como uma competência, a gente tem os Estados e o Distrito Federal contra a competência, a gente tem os municípios como uma competência X também. Todas essas competências são previstas pela Constituição. Então a gente não vai ter a União falando olha Estado, você não pode fazer isso, vem cá que eu vou fazer. Não, aquela competência é do Estado e é só dele. Da mesma forma, a gente não vai ter um Estado virando para o município e falar olha município, não gostei que você fez isso aí não, me dá aqui quem vai fazer sou eu. Não, porque a própria Constituição deu competência para aquele município fazer aquilo ali. Então a gente tem um Estado que é mais estável, a gente tem uma estabilidade, a gente sabe de quem que é o dever, de quem que é o direito de fazer aquela, de exercer aquela competência, de prestar aquele serviço. Bom, basicamente, de formas de Estado, a gente vai falar do Estado Federal e do Estado Confederal. A gente começa pelo Estado Federal. Quando a gente fala em Estado Federal, a gente está falando de um Estado que é constituído por entidades parciais, por entes próprios, digamos assim, que vão ter um núcleo próprio de competência política. vão ter, vão conservar a autonomia e a personalidade jurídica que eles têm que é de direito público interno. Nas próximas aulas a gente vai ver direitinho o que é direito público interno, o que é direito público, o que é direito privado, mas basicamente, quando a gente pensa no Estado Federal, a gente tem um Estado que é formado por diversos entes. A gente vai sempre dar o exemplo aqui, quando possível, do Estado brasileiro para vocês conseguirem quantificar e perceber um pouco mais. Por que o Estado brasileiro é um Estado federal? Porque a Constituição brasileira ela vai criar entes diferentes de competência. A gente tem a União, que é a junção de todos aqueles Estados, de todos os 26 Estados federados, e a União, digamos assim, agindo em nome de todos esses Estados, ela tem competências próprias. É a União, por exemplo, que vai, que vai exercer, que vai ter ali uma relação com os, uma relação internacional, digamos assim, uma relação com os demais Estados federados, os demais Estados internacionais, por assim dizer. Já os Estados, eles vão, cada Estado que a gente vê aqui, a gente tem um mapa, a imagem está pequenininha, mas a gente tem o mapa do Brasil aqui, vamos pegar aqui o Estado do Mato Grosso, que está aqui no meio. Cada um desses Estados tem competências próprias. Por quê? Porque eles têm um território deles, um território demarcado como o deles. e eles têm realidades diferentes. O Estado do Mato Grosso tem uma realidade diferente do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o governo do Mato Grosso vai buscar, vai buscar conseguir atingir ali os interesses daquela população que vive no Mato Grosso. E para isso, a Constituição deu poderes específicos para que esses Estados atuem, competências específicas para que esses Estados atuem. Da mesma forma, dentro de cada um desses Estados, a gente vai ter, a gente vai ter municípios que vão ter ali uma realidade local e vão poder prestar um serviço mais determinado, digamos assim, mais localizado, mais específico. E para isso, a Constituição também viu competências específicas para esses municípios. Tanto a União quanto o Estado vai ter que, digamos assim, observar, se adequar, aceitar a competência daquele município. O município também vai ter que observar as normas que a União cria. Vai ter que observar as normas que aquele Estado cria e por aí vai. Quando a gente pensa no Estado Federal, a gente vai falar em pressupostos de existência e de manutenção. Quando a gente fala em pressupostos de existência, a gente vai ter uma repartição constitucional de competências, que é o que a gente viu até agora. A Constituição vai falar qual a competência de cada um daquele ente, de cada um daqueles entes, qual a competência da União, qual a competência dos Estados, qual a competência do município. A gente não vai entrar nessas competências em si, porque isso é matéria do direito constitucional, a gente vai entrar lá na frente no que foi interessante para a gente dentro do direito administrativo. Mas é importante vocês saberem que eles são autônomos, que a Constituição previu ali poderes, digamos assim, para cada um desses entes. Os Estados-membros e os municípios, eles têm participação na ordem jurídica criada, na vontade criadora da ordem jurídica nacional, então eles têm participação nas leis, na formação daquelas leis daqueles Estados, os Estados-membros e os municípios, eles são dotados de auto-organização, a gente tem um poder constituinte decorrente que vai permitir que aquele Estado-membro crie uma Constituição estadual, que aquele município tenha uma lei orgânica municipal, então eles podem se organizar, eles têm um poder de auto-organização, que tem que ser observado, que tem que ser respeitado pela União, desde, claro, que eles cumpram ali os requisitos que estão na Constituição. E a gente tem também o princípio da indissociabilidade ou indissolubilidade. O que é isso? Isso é a proibição de secessão. O que isso significa? Que aquele Estado não pode simplesmente falar, sou independente, não quero mais, digamos assim, responder, ou não quero mais estar sujeito ao Estado-Federado, não quero mais estar em conjunto com os demais Estados e formar a União. Basicamente, quando a gente teve, quando a gente estuda história na escola, a gente lembra ali daqueles movimentos separatistas que tiveram no Rio Grande do Sul, por exemplo, na Revolução Forropilha e por aí vai. O que era aquilo? O Estado do Rio Grande do Sul queria se separar do Estado brasileiro, queria formar um Estado novo. De acordo com a nossa Constituição, isso não é possível. E pode a União e os demais Estados usar a força para impedir que isso aconteça. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Amazonas, não pode formar, não pode sair, digamos assim, do Estado brasileiro e formar um Estado próprio. A gente ainda tem também pressupostos de manutenção. O que isso quer dizer? Que para a manutenção daquele Estado, porque aquele Estado continue existindo, a gente precisa de uma rigidez constitucional, a gente precisa que aquela Constituição seja, digamos, tenha uma característica rígida, que seja mais difícil alterar aquela Constituição. Porque senão, qualquer leizinha pode falar, olha, não, vou mudar aqui, então o Estado brasileiro não é mais um Estado federal. Quem prevê que o Estado brasileiro é um Estado federal é exatamente a Constituição brasileira. Se eu posso alterar a Constituição de qualquer forma, eu posso alterar essa característica. Então, para isso, eu preciso que seja mais difícil ou até mesmo que em determinados casos não seja possível alterar aquela Constituição. É isso que a gente chama de rigidez constitucional. e também a existência de um órgão que seja responsável pelo controle de constitucionalidade das leis e pelas decisões dos conflitos de competência entre aquelas entidades. Toda vez que a gente tiver um conflito de competência entre a União e o Estado, entre a União e o município, entre o Estado e o município, eu preciso de um órgão que fale quem está com a razão, digamos assim. E também um órgão que fale que aquela lei estadual, que aquela lei federal está de acordo com a Constituição Federal. Para aqui no Brasil, quem faz esse papel é o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. A gente tem duas formas de criação de um Estado Federal. A gente tem o federalismo por segregação e o federalismo por agregação. Qual a diferença? É basicamente o que está na figurinha aqui. Quando a gente fala em federalismo por segregação, a gente tem um Estado que já era unitário e vai criar Estados autônomos. Então a gente tem, por exemplo, a União criando entes da federação. Então a União está pegando o poder dela e distribuindo. O poder antes era assim, ele era todo concentradinho e a União falou olha, vou distribuir porque vai ser melhor. Então ela faz e ela abre, digamos assim. Ela cria outros entes para dividir essas competências, para dividir esse poder. Por exemplo, exemplos que a gente tem de federalismo que se deram por segregação é o Brasil, o México, a Argentina. Um sinônimo de federalismo por segregação é federalismo centrífugo. A força centrífuga é exatamente essa força que faz assim, que expande, que sai de um ponto inicial e aumenta. Então toda vez que a gente falar em segregação, a gente vai lembrar, por exemplo, de uma flor abrindo. É aquele violinho que vai abrir e vai formar os outros entes. ao contrário, quando a gente fala em federalismo por agregação, a gente tinha já estados autônomos que preexistiam e eles vão ali se aglomerar sobre uma nova formação comum que vai ser uma detentora única ali de soberania, que vai ter um direito, que vai formar um direito público externo. O melhor exemplo que a gente tem disso é os Estados Unidos. Quando a gente pensa no federalismo dos Estados Unidos, a gente tinha ali estados entes da federação ou estados pré-existentes, a gente tinha os estados independentes ali dos Estados Unidos, o estado da Virgínia, o estado de Nova York e por aí vai. E eles, em determinado momento, vão entender que eles precisam se juntar e formar um estado só, formar um ente federativo, um central, para ser mais forte, digamos assim, para ter mais voz num plano internacional. Então eles decidiram se juntar ali e formaram os Estados Unidos da América. Até o nome traz esse movimento para a gente. Então, quando a gente fala em federalismo por agregação, a gente vai lembrar de um movimento centrípeto, tanto que o, digamos assim, o sinônimo que a gente vai ter é federalismo centrípeto. E a força é o oposto do que a gente viu da força do federalismo por segregação. No federalismo por segregação, a gente tinha isso aqui. No federalismo por agregação, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter basicamente algo que era assim, que era extremamente aberto e que vai se fechar. Por exemplo, a flor se fechando. Ela vai se fechar ali e vai se proteger. Aqueles Estados que eram preexistentes, eles continuam tendo uma autonomia interna, mas quem vai, digamos assim, negociar, quem vai se relacionar com os demais Estados na ordem internacional, vai ser aquele ente central, vai ser aquela união. Para finalizar esse bloco, a gente fala um pouquinho também sobre o Estado confederado. O que é Estado confederado? Quando a gente fala em Estado confederado, a gente está falando numa reunião permanente de Estados que são independentes e soberanos. Então, a gente tem diversos Estados que já formam, por exemplo, vou dar um exemplo que não existe, tá gente? Por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, são Estados independentes e soberanos e que com a finalidade de defesa externa e paz interna vão se reunir. Essa reunião é precedida de um tratado internacional e cada um daqueles Estados vão ter a possibilidade de, ao contrário da federação, de se desligar, de sair daquela confederação. Então, basicamente, o Estado confederado é a junção de Estados que são independentes, que podem sair a qualquer momento, mas que estão se unindo ali para um fim comum e vão formar um Estado único, tá gente? Diferenças, então, entre Estado Federal e Estado confederado. A gente tem como fundamento jurídico que vai legitimar, digamos assim, um Estado Federal a Constituição. Já em relação ao Estado confederado, a gente não vai ter uma Constituição propriamente dita, a gente vai ter um tratado internacional. Quando a gente pensa no Estado Federal, a gente tem unidades parciais, a gente tem Estados-meios, membros, e esses Estados-membros não possuem direito de secessão, como a gente viu lá, eles não podem simplesmente declarar independentes, eles são ali associados, eles não podem se desassociar, por assim dizer. Já em relação ao Estado confederado, a gente tem unidades parciais também, mas que vão possuir o direito de secessão, são Estados independentes que vão poder sair daquela confederação, se assim eles desejarem. no Estado Federal, os Estados-membros, eles detêm autonomia, já no Estado confederado, eles detêm soberania, eles formam Estados próprios, então eles têm soberania em relação aos demais. O que acontece dentro de cada um daqueles Estados é problema daquele Estado, eles só têm que respeitar a soberania do outro. Já em relação ao Estado Federal, o que acontece dentro de cada Estado-membro também é problema da União, também é problema dentro de cada município, também é problema daqueles Estados. Bom, gente, nesse primeiro bloco era isso que eu queria conversar com vocês. A gente volta num segundo bloco para terminar os conceitos de administração pública também, de governo, que a gente ainda precisa dar uma olhadinha, e para fazer alguns exercícios para poder memorizar. Muito obrigada, a gente para rapidinho para tomar um café e a gente já volta. você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o TSE-TRE de tal, foi publicado tanto para técnico como também para analista. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório com tudo que você precisa para ser aprovado nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Você vai ter no curso acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus, caderno de questões, simulados, revisão de véspera, redação corrigida para quem vai fazer a prova para analista, lives e tutoria. Tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Visualiza aqui comigo essa informação. Olha só. se você for prestar só para técnico judiciário área administrativa, valor de lançamento do curso de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você for fazer para analista judiciário, aí o valor é de R$ 697,00 por apenas R$ 347,00 ou 12 vezes de R$ 34,65. Os links dos cursos estarão abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários. Basta você clicar num dos links que você deseja prestar e iniciar sua preparação, como eu falei, o acesso é imediato. Tá bom? Lá na página do curso tem um chat online. Caso você tenha alguma dúvida, é só digitar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento do WhatsApp. Tá aí o número 11974656052. Tá certo? Então, ó, clica no link aí, num dos links que você deseja e inicia sua preparação imediatamente. Tô te aguardando dentro da plataforma. Grande abraço e até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí